Bonde do Vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você sem cessar E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão, sou a paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor de fé E na areia tão quente Deitado olhando pro céu Eu contempo o mar Vejo vocês, meu doce mel E como dois peixes nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas no seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão 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 Sua paixão Minha paixão Amar, vou te amar Amar, amar Paixão, sua paixão Minha paixão Amar, amar Vou te amar Amar, amar Bonde do vaqueiro É vaquejada de roxo Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Encerrar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem essa careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Sem essa careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mãe E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola em uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de ver seu coração Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo Oh mulher, tu é tão linda É tão pura e educada Eu já sei que você é A india das vaquejadas Só penso em você mulher Se você não me quiser Acabo levando um fim O melhor é o seu viver Eu nasci só pra você Não sei se nasceu pra mim Desde que te avisei Eu fiquei apaixonado Só que tu está casada Diz o eu Não sou culpado Quantas vezes eu chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas coçadas Mas agora estou feliz Porque os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou o meu coração Você se casou com o outro Pra me matar de paixão Você pra mim dá castigo Fala lá pros meus amigos Que meu amor me faz bem Foi só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais me vê Quando te vejo passando Me apaixono e vou beber Vai o dia e vem a noite Ao me ter faz meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chamar Sinto eu e me reclamo Porque nada do que chamo Vai servir no seu lugar Não me deixe abandonado E eu também Não te abandono Sem ter você ao meu lado Vou dormir Não tendo sono É preciso do seu carinho Não posso viver sozinho Não posso viver sozinho Em alta a nossa morada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você estou sofrendo Sem você eu não sou nada Sem você eu não sou nada Bonde do vaqueiro É vaquejada de luxo É vento mesmo Em novembro Dando a primeira chuvada É unice a vagueirama Enfrenta a casa calhada Vai olhar no campo O pasto se arrumar Já tá fechada O vaqueiro da fazenda É quem se rouba primeiro Montado em seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo Pensando na filha do fazendeiro Corre dentro da gatilha Corre dentro da gatilha Rolando em cima da cela Se desviando de espinho Um gatilho de favela A boia ainda é suspensando Uma beleza da donzela E sento em seu aboio O vaque a mança é bonita Tem no lugar do chocalho Lindo laço de fita Seu nome é rosa do prado Úmido de carmelita Quando se juntam os vaqueiros Enfrenta a casa calhada Com quebrada A voz vacia Sai cantando uma doada E a filha do fazendeiro Fica logo apaixonada Carmelita quando vê O seu amor verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe deixa eu ir embora Na garupa do raqueiro O vaqueiro adora Se envaga seus coros na cama Pelo campo o gado Recombo queim por ele e chama Na porteira do curral Verra toda me zerrama Diz ele quando eu morrer Coloquem no meu caixão Meu uniforme de couro Perdeira chapéu de bão Pra eu brincar com São Pedro Nas vestas de apartação Não esqueçam de botar As esporas e o chapéu O retrato do cavalo Que eu sempre chamei Jexel Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu Nas vaquejadas do céu Diz ele quando eu morrer Não quero choro e milagre Mas Quero meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas E eu Termino me despedindo Das serras dos carboeiros Dos grutilhos das chamadas Por este Brasil inteiro Dos currais e das bebidas De todos os fazendeiros De todos os fazendeiros Música Bonde do vaqueiro, é vaquejada de luxo. Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher. Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado, tu sabe como é. Amigo, sem ninguém por perto, seja bem distraído pra falar com ela. Entregue, manda e dá meu nome, pois meu telefone eu já mandei pra ela. Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar. Invente uma desculpa boa, qualquer coisa à toa, só pra desfaçar. O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar. Me preparei pra responder que se a gente se ver, a gente vai voltar. Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Vai meu amigo ao encontro dela, vá na casa dela, se preciso for. Chame a sua amiga, dê a calcinha e diga que seu ex mandou. Amigo, leve essa calcinha e entregue pra minha ex-mulher. Mas tem que ter muito cuidado, caso é complicado, tu sabe como é. Amigo, sem ninguém por perto, seja bem distraído pra falar com ela. Se por acaso acontecer, de alguém perceber e depois comentar. O nosso caso é conhecido e alguns amigos vão me perguntar. Me preparei pra responder Que se a gente se ver A gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha em dia que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela se preciso for Chame a sua amiga Dê a calcinha e diga que seu ex mandou Dê a calcinha e diga que seu ex mandou Bondido vaqueiro É vaquejada de luxo Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Falou mal de mim Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Que não te quer soar Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Ei, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Oh, vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você quis assim Você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Oh, vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Oh, vai embora Vai embora Tudo acabou Oh, vai embora Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Bom, dito vaqueiro É vaquejado de luxo É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor Ela saiu daqui Ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mal Viajou Me lembro Um dia que ela Saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mal Viajou Eu passo o dia todo Só pensando nela Eu não me esqueço Do seu riso O beijo dela E quando escuto Um barulho No portão Penso que é Minha paixão Saiu E não vejo ela E quando escuto Um barulho No portão Penso que é Minha paixão Saiu E não vejo ela E quando eu vejo Minha viola No canto Me lembro dela E não sei O meu pranto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito Sua falta Meu amor Te amo Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito Sua falta Meu amor Te amo O seu perfume Que ficou no travesseiro Todas as noites Vou deitar Sentindo o cheiro De manhãzinha Sem dormir Eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E me perder Meu desespero De manhãzinha Sem dormir Eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E me perder Meu desespero Perca a janela Lua Clareia A varanda Pergunto a ela O que o meu coração Manda Lua de prata Que clareia O meu sertão Você viu Minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Que clareia O meu sertão Você viu Minha paixão Me diz por onde ela anda Música 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 Bonde do vaqueiro Música É vaquejada de luxo Música Música Senhor carreteiro Meu muito obrigado Por esta carona O Senhor me deu Durante a viagem Vamos conversando Assim eu lhe conto O que me aconteceu Eu sou um menino Sem pai e sem mãe E o meu destino É viver sem ninguém Depois de uma briga Houve a separação Meu pai foi embora Em um caminhão Igualzinho a este Que o Senhor deu Isso aconteceu Isso aconteceu Já faz algum tempo Mas trago guardado Na minha memória Depois de alguns anos Mamãe faleceu Daí em diante Foi jogado fora Mas trago comigo Uma foto antiga Que mamãe tirou Junto com meu pai Talvez o Senhor Mesmo já tenha visto Que o nosso destino É tão imprevisto Igual a viagem Que vem e que vai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja chegando Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja chegando Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai Bom dia do vaqueiro Eva queijada de luxo Senhor Carretero Senhor Carretero Meu muito obrigado Por esta carona O Senhor me deu Durante a viagem Vamos conversando Assim eu lhe conto O que me aconteceu Eu sou um menino Sem pai e sem mãe E o meu destino É viver sem ninguém Depois de uma briga Houve a separação Meu pai foi embora Em um caminhão Igualzinho a este Que o Senhor Que o Senhor tem Isso aconteceu Já faz algum tempo Mas trago Guardado Na minha memória Depois de alguns anos Mamãe faleceu Daí em diante Foi jogado fora Mas trago Comigo Uma foto antiga Que mamãe tirou Junto com meu pai Talvez o Senhor Mesmo já tenha visto Que o nosso destino É tão imprevisto Igual a viagem Que vem E que vai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja chegando Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai Vejo que seus olhos Já estão vermelhos Talvez seja o sono Que esteja chegando Encoste a carreta E descanse um pouco Pois não acredito Que esteja chorando Eu sei que o choro É um santo remédio E toda vez que eu choro A tristeza vai Agora eu sigo Por outro caminho Mas vou dar-lhe um beijo Com muito carinho Como se eu estivesse Beijando meu pai Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Amigo, essa mulher que hoje é sua Que você manda pra rua Essa mulher já foi feliz Comigo, essa mulher já foi amada Já foi miss nas madrugadas E teve os homens que quis Deixou aquela vida que ela tinha Onde era uma rainha Pra viver só com você Agora você Agora você bate e quer briga Você oferece briga A quem não merece sofrer Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Nossa vida é de momento Aproveite o tempo E não brigue com ela Amigo, essa mulher é muito linda E confesso que ainda pode ser muito feliz Me lembro que na casa onde morava Quando às vezes desci lá Eu também perdi a bis Cuidado, pois se ela for embora A solidão te devora Você não vai suportar Hoje ela chora e você sorri Amanhã quando partir É só você que vai chorar Pare de brigar com ela Pare de brigar com ela Essa mulher sofre tanto Veja quanto pranto Cai dos olhos dela Pare de brigar com ela 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 Nossa vida é de momento Aproveite o tempo E não brigue com ela Bom dia do vaqueiro Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Seu boiadeiro que vai tangente Seu gado Nunca se esqueça O dia grave será Deus Pela enxorrada Da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu Pela enxorrada Pela enxorrada Da chuva que caiu E pela água do rio Que a boiada bebeu E a tardezinha E a tardezinha Quando o sol for se esconder Encoste um pouco Seu cavalo tá cansado Tem-lhe bebida Tem-lhe bebida Só que o bichinho Na rama Veja que a bezerra Tem-lhe bebida Tem-lhe bebida Tem-lhe bebida A luta não deixa Luta atrás Que esse bichinho Faz muita falta Pro patrão É um ferranho Que um cachorro Moldigado E um boiadeiro Precisa pra lhe ajudar E quando o gado Espalhado E mata Dentro Seu cachorro Violento Acompanha E vai buscar E quando o gado Espalhado E mata Dentro Seu cachorro Violento Acompanha E vai buscar E o boiadeiro Quando se sente sozinho Vem as lembranças De uma antiga paixão Saudade Saudade aberta Toda vez Que o sol se esconde E vai ficando Mais longe A cada pau De chão Saudade aberta Toda vez Que o sol se esconde E vai ficando Mais longe A cada pau Do chão Que o sol se esconde Bom dia do vaqueiro É vaquejada de luxo Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria, de quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se vê ele ir embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas descer, feito um mil e um chorão Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar toda sua solidão E a noite no desespero, se abraça com traveseiro Beijando e sentindo o cheio que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeito, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no balcão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Sem curar, caso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria, de quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora, isso depende da hora Quando se vê ele ir embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas entre o peito doer E as lágrimas descer, feito um mil e um chorão Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar toda sua solidão E a noite no desespero, seu braço com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro que ela deixou no colchão Quando escuta um tropeito, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no balcão Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Quando olha e não vê nada, toma logo outra lapada E vê que não valeu nada, orgulho e opinião Ponte do vaqueiro É vaquejada de luxo Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela Meu coração de solidão Meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo Me esquecer lá não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Pensei que pudesse saudar de ficar sem ela Caí na besteira Caí na besteira de abandoná-la Fiquei naquela Meu coração de solidão corre o perigo Foi um tiro no pé, foi fogo amigo Não consigo, esquecer lá não consigo Mas saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Quais saudade vai dizer pra ela Que eu estou aqui morrendo de amor por ela Tô numa paixão daquelas Diga que só consigo dormir Sentindo o seu cheiro E pra relaxar eu tenho que me abraçar Com o seu travesseiro Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí